Música Bom, e hoje nós viemos a Mobenzane, a maior empresa do mercado metal borracha do Brasil. Eu estou aqui com o Elinaldo, que é consultor técnico da Mobenzane. E o Elinaldo primeiro quer agradecer a você em nome da Mobenzane. A Mobenzane é uma indústria de metal borrachas. O que é metal borracha? Porque basicamente os produtos são compostos de metal e de borracha. Nós somos especializados na fabricação de buchas, batentes, coxins de motor e câmbio e coxins de amortecedor. Foi fundada em 1966, já são mais de 50 anos de muito trabalho. Um parque industrial aqui em uma área de 30 mil metros quadrados. Um portfólio atualmente o mais completo do segmento automotivo. São mais de 2.100 itens ativos na nossa linha, todos produzidos dentro da nossa unidade. Nós temos atualmente na nossa linha o que nós chamamos de kit de amortecedor. O que é isso? A Mobenzane fabrica o coxinho do amortecedor, ou o suporte do amortecedor. Nós temos o kit completo, o que é isso? Nós compramos o batente de corretano, de empresas especializadas. Compramos a coifa. O rolamento, na sua maioria, rolamento original. Nós trabalhamos para dar a solução completa em um único produto. O barcada do Mobenzane fornecedores homologados. É evitar um problema sério atual que são as peças falsificadas. A garantia é 100% Mobenzane. Ou seja, se der um problema num rolamento, a responsabilidade é nossa. Kit de amortecedor é uma embalagem específica. Escrito Mob Kits. Com o rolamento original compondo esse produto. Tem uma etiqueta aqui, escrito rolamento original. Denunciando. Ele disse, não, eu quero novamente agradecer conhecer a Mobenzane, conhecer do portfólio, do trabalho social que vocês fazem. Em nome da Mobenzane e toda a nossa diretoria, eu quero agradecer a oportunidade, a sua visita. Quer saber mais dos produtos Mobenzane, do portfólio, todas essas famílias, do projeto social. Quer saber também dos treinamentos, de toda a parte do apoio técnico, agora articuladores também, mas principalmente... Metal Borracha. Metal Borracha Mobenzane. Metal Borracha. 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 Metal Borracha.